Oi meus amores, tudo bom com vocês? Novamente, aparecendo em São Luís, eu ainda não queria uma abertura bacana por esse momento Mas eu espero criar, tá bom? Vamos lá com esse videozinho agora bacana pro sexto ano Como é que vocês estão, meus amores? Tá tudo muito bem? Tá conseguindo fazer coisa legal? Pelo menos é de casa, né? Sei lá, vai brincar de uma dedonha Vai fazer carinho no cachorro, naquela opcita no papagaio Uma coisa assim Vamos tentar se reinventar, né? Porque a gente tá muito acostumado com o jeito que mais dá pra fazer de outros Agora, vamos lá Pra essa aula, nós vamos precisar lá daquela sua pochila linda e maravilhosa Pera aí, dessa aqui, ó Tá com você aí? Então você vai abrir pra tia lá na página 32 Que fala Egito e Mesopotâmia Deixa eu ver se dá uma olhada aqui, ó Sociedade, beleza? Vamos lá Amores, os últimos vídeos que eu passei pra vocês Além de vídeo de revisão da pré-história Tudo bem? Eu também, na semana passada, eu deixei um vídeo falando sobre Egito e Mesopotâmia Pra vocês Então já espero que vocês tenham visto esses vídeos E que agora a gente só faça uma amarração desse conteúdo Pra gente continuar os nossos estudos, tudo bem? Então, olha só Egito e Mesopotâmia vão ser as duas cidades Ou duas sociedades que nós vamos entender Que vai existir, de fato, após o período da pré-história Tudo bem? Então, olha só A gente vai entender coisas importantíssimas dessas cidades Que vão dar origem a várias outras coisas Que vão seguir na nossa vida Tá? Olha só Então lá na nossa página 32 Acompanha aí comigo Tá bom? Se você ainda não pegou, dá um pause nesse vídeo Vai lá, pega a sua postila Pega o seu marca-texto Que é aquela coisa bacana que a gente nunca pode deixar de ter na nossa aula de história E vem assim Olha só Tá escrito lá em cima assim, ó Quando as sociedades se tornam maiores e mais complexas Formam-se grupos que se diferenciam Seja pelo seu Olha só, vou marcar isso aí Nascimento Seja pelas atividades executadas Então na sociedade egípcia e mesopotâmica Que nós aqui vamos chamar Quando eu falar de mesopotâmica De mesô Elas vão ter diferenciações No local das Como as pessoas vão se inserir naquela sociedade Como assim, professora? Cada pessoa tem uma coisa que a gente vai chamar de papel social O que é isso? É o lugar daquela pessoa na sociedade Por exemplo Se você é pai Se você é filho Se você é um dentista Se você é Alguma outra profissão Você vai ter um lugar na sociedade Tudo bem? E a gente vai começar a entender Como que isso tem uma representatividade No Egito e na mesô Sucesso? E como que esse texto está mostrando pra gente? Que esses lugares Eles vão se dar conforme o Nascimento Ou pela atividade executada Vamos dar um exemplo Você vai ser um príncipe Dado ao seu nascimento Porque você nasceu De uma rainha Ou de uma princesa Tudo bem? Então você tem um lugar na sociedade Dado ao seu nascimento Agora um exemplo De atividade executada Que vai te dar um lugar na sociedade Se você for um dentista Se você for um padeiro Se você for um advogado Tudo bem? Dessa forma Você vai ter um lugar de importância Uma representatividade Tudo bem? Uma coisa que a gente vai estudar lá pra frente Como classe social E assim por diante Mas o importante saber agora é Que no Egito e na Mesopotâmia O pré-requisito Ou os pré-requisitos Pra que você tenha um lugar na sociedade Pra que a gente saiba Em que lugar você vai ficar É o seu nascimento Ou a atividade que você executa Naquele lugar Tudo bem? Então continua assim comigo Ainda não precisa marcar não Assim A sociedade se divide em camadas Ou grupos sociais Tudo bem? Então vamos marcar isso aí também Que ficou legal Assim Marca aí que o senhor Marca texto Na segunda linha Pra quem tá perdido O primeiro parágrafo A sociedade se divide em camadas Ou grupos sociais Vamos continuar As sociedades que se formaram No crescente e fértil Lembra que é o crescente e fértil? Ai professora Não lembro Vira a página Lá na página 31 A gente já chegou a marcar Até quando a gente tava Indo lá na escola Olha aqui ó Crescente e fértil Que é conhecido Pela presença de grandes rios Que geraram as condições Para a prática da agricultura E da pecuária Tudo bem? Então Vira a página Lá na 32 Novamente As sociedades que se formaram No crescente e fértil Eram extremamente hierarquizadas Professora Eu tô ficando louca Eu não sei o que é hierarquizado Vamos com calma A gente vai entender Hierarquia É aquilo que se faz De maneira vertical Onde quem tá em cima Tem mais poder e autoridade Do que quem tá embaixo Vamos dar um exemplo Ai na sua casa Qual que é a hierarquia Da sua família? Primeiro o seu papai E a sua mamãe Depois vocês Ou você Ou não né E depois o cachorrinho O gatinho Aquilo que você pode comandar Aquilo que você tem Força e autoridade Tá bom? Então vamos pensar assim Sociedade hierarquizada É aquela sociedade Onde quem tá em cima Manda mais de quem tá embaixo E assim sucessivamente Tá bom? Então na sua casa A gente tem o seu papai E a sua mamãe aqui Que mandam em todo mundo Manda em tudo Depois tem você Depois tem os seus bichinhos De estimação Brinquedo e assim por diante Tá bom? Então isso é uma sociedade Hierarquizada E aí vai ter um quadro Lá importantíssimo Você vai pegar a sua caneta Vai pegar o seu marca-texto E vai marcar esse quadrinho Que ó Importante pra caramba Importante mais Que tomar café Na hora do café Né? No caso Não tem jeito de ser No almoço Mas eu quis dizer Mais importante Do que muita coisa E vamos lá comigo Acompanha aí ó No quadrinho Que tá escrito Egito Tá vendo aqui? No quadrinho Que tá escrito Egito Eu vou ler esse aqui primeiro Depois eu vou ler o de cá Tá bom? Então é assim ó No Egito Como é que tava a hierarquia? Professor Ainda assim tá difícil Não estou entendendo Lembra Que eu sempre faço Uma pirâmide No quadro Lá na sala de aula Lembra que eu coloco Sempre uma pirâmide Escrevo assim ó Pirâmide social É isso aqui gente Então você vai pegar Do ladinho Que eu não tô com lápis Aqui do lado Ou se você tiver O seu caderninho Aí perto de você Se não tiver Dá pausa no vídeo Vai lá e pega né? Você vai fazer Uma pirâmide Que vai completar Exatamente dessa forma Aqui ó Nessa sequência Que a gente vai ler Cadê? 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 Aqui ó Nessa sequência Que a gente vai ler Tá bom? Isso aqui é a estrutura social Como a sociedade Tá dividida Tá bom? Então lá no Egito antigo Era assim ó Quem tava lá em cima Mandava em tudo Era o faraó E a sua família Depois os sacerdotes Quem eram os sacerdotes? Eram os representantes Da religiosidade Da espiritualidade Aquelas pessoas que hoje em dia Fazem parte da igreja Da igreja que a gente participa Por exemplo Tá bom? E logo em seguida Meus funcionários do governo Militares e escribas Os escribas Eram aquelas pessoas Que faziam as leis Naquele tempo Então é mais ou menos Se a gente for trazer Pro dia de hoje Os nossos vereadores Os nossos deputados Os nossos senadores Tudo bem? Que são aquelas pessoas Que pensam as leis Do tempo que a gente vive 100% Então continua Depois tinha os camponeses E por último Os escravizados Netadinhos Que eles eram o que? Escravos Então eles estavam lá No final da pirâmide social Lá bem na base Ou seja Não tinham poder nenhum Não tinha ninguém Que eles mandavam Tudo bem? Eles na verdade eram mandados Mas olha o detalhe Importante Que tá até aí Debaixo do seu quadradinho Eles eram estrangeiros Capturados em guerras Então professora Existiam os escravos No Egito Que eram os próprios Egípcios? Existiam Mas nesse momento Aqui do Egito Antigo Eram principalmente Aqueles que eram Capturados em guerras Tudo bem? Agora vamos pro outro Ladinho lá Vamos ver como é que era Na sociedade Mesopotâmica Ou na Mesopra Nós somos íntimos Ok? Primeiro Quem tava lá No topo da pirâmide Era o Rei E depois Era a nobreza Que era uma classe Que continha Várias pessoas Vários nomes Importantes dentro dela Tudo bem? Então vamos pensar assim Era o rei E embaixo Vinha a nobreza Mas a nobreza É uma coisa só? Não Lá dentro Tinham vários outros Grupos Que estavam no mesmo lugar Tá bom? E aí Olha como é que tá dizendo Na sua postilinha Sacerdotes Militares Escribas E comerciantes Então pera só Tá vendo diferença Entre a Mesopotâmia E o Egito? Bastante né? Mas vamos continuar E depois a gente bate as diferenças Tá bom? E quem vinha depois da nobreza? Eram os Camponeses E depois os Escravizados Gente a gente já entendeu Que os escravizados Eles tão lá Bem no finalzinho né? Não tinha direito a nada Infelizmente Então não é só Qual que é a coisa mais bacana Da gente entender Dessas duas cidades E por que a gente estuda elas Ao mesmo tempo? Porque elas foram cidades Extremamente importantes Pro desenvolvimento da sociedade Do mundo Da nossa humanidade Tá bom? Então o Egito Tinha uma forma Tinha uma sociedade Uma organização social Em que lá no topo Quem mandava mais Quem tinha mais poder Era o faraó E a sua família Depois os sacerdotes Que eram aquelas pessoas Que se preocupavam Que eram responsáveis Pela espiritualidade Pela religiosidade Se a gente ficar em dúvida A gente escreve na frente Igreja Pessoas que fazem parte Da religiosidade Tá bom? Depois os funcionários Do governo Militares e escribas Depois os camponeses Depois os escravizados Tá bom? Esse era o tipo de sociedade Lá na Mesopotâmia Então existia o rei Não era o faraó Que são coisas Estátulos diferentes Depois a classe nobreza Que aglomerava Você juntava Um monte de gente Qual era esse tanto de gente Que fazia parte da nobreza? Tanto os sacerdotes Tanto os militares Tanto os escribas Quanto os comerciantes Então presta atenção Lá na Mesopotâmia Os comerciantes Eram parte fundamental Da sociedade Que a gente não viu No Egito Por exemplo Tá bom? E depois os camponeses Escravizados Estão aí no mesmo lugar De sequência hierárquica Também na Mesô Tudo bem? Então olha só Aí embaixo Vai ter algumas coisas Pra gente Interpretar documentos Eu queria que vocês Fizessem Esses exercíciozinhos Aqui Opa Cadê? Ai meu Deus Agora Esses exercíciozinhos Aqui da página 32 Eu queria que vocês Fizessem Na casa de vocês Respondesse bonitinho E depois ficasse Com alguma dúvida Mandasse pra aquele e-mail Lá corrigindo atividades Que é o que a gente vai fazer E em outros vídeos Eu vou vir E vou corrigir Essas atividades Também Tá bom? Então vamos dar sequência Lá na página 32 Acompanha comigo também Como tá assim ó Vira página 33 No Egito As mulheres tinham Uma posição social Um pouco mais importante Se comparado As mulheres da Mesopotâmia Então olha só A gente ainda tá falando De sociedade E agora a gente vai falar Como que as mulheres Eram vistas Neste momento Tá bom? Então olha aqui ó As mulheres no Egito Continua lá comigo E aí você pode marcar Com o seu marca texto Tá bom? Então eu tô na página 33 Lá na terceira linha Daquele primeiro parágrafo Tá? Então vamos lá assim ó Pode marcar Com o seu marca texto No Egito Isto é Entre parentes de sangue Quer dizer que fosse Mais ou menos assim É como se você casasse Com o seu primo Meu Deus é meio louco Pra gente né? Mas naquele tempo Naquela sociedade Isso acontecia Tá bom? Continua lá Continua lá Isso acontecia principalmente Isso é nesse momento Ele era um Deus Representar Representar a professora de história Entendeu? É mais ou menos assim Então Ai vamos dar um exemplo Maravilhoso Gente Uma coisa É Sei lá O nosso coleguinha Divertidamente Ele Na nossa sala A gente faz uma brincadeira carinhosa Que é O Divertidamente Ele é pra gente Um representante Daquele filme super divertido Que é aquele das emoções Tudo bem? Mas ele é o desenho? Não Ele é um representante É mais ou menos assim Que a gente entende o rei Tá bom? Agora O faraó Que é o próprio Deus Seria como se fosse o desenho mesmo Efetivamente O próprio desenho Tá bom? Entenderam isso gente? Tranquilo? Então vamos continuar Aí a gente vai chegar No seguinte momento Olha só É Só pra deixar claro As mulheres na Mesopotâmia Elas eram submissas aos homens Ou seja Eles precisavam Ou melhor dizer Elas precisavam Estar sempre relacionadas E ligadas Aos homens Isso quer dizer Elas não tinham Uma liberdade própria Elas não podiam Exercer atividade Sozinhas Elas estavam sempre ligadas A figura do homem Olha como é que isso era Feio gente Olha como é que isso era machista Mas ok Naquele tempo existia Vamos caminhando lá pra frente Olha só Política e economia Lê comigo Ainda não precisa marcar Na região do Crescente Fértil Existiam vários povos Ou sociedades Para coordenar as relações Entre os diversos povos E as relações interiores Começou a surgir O governo Para tudo Professora Então quer dizer Que naquele tempo Não existia governo? Não vocês acreditam? O governo na verdade É toda a estrutura De uma sociedade Que comanda E gere As regras As leis As diretrizes De como um povo Uma cidade Vai funcionar Sem governo Ia virar uma bagunça Um negócio muito doido Então vocês tem que entender O seguinte Que naquele momento Começa a existir Uma formação de governo Mas professora E o faraó E o rei Não estou entendendo nada Calma O faraó e o rei Eles eram uma pessoa Que tinham o poder De tudo E que mandavam Conforme eles queriam Entenderam? Aí vinham os sacerdotes Falavam uma coisinha Que aconselhava Aí vinham os escribas Falavam alguma coisa Ali aconselhava Dizia Mas quem mandava Em tudo Organizava em tudo Era só a pessoa do faraó Ou a pessoa do rei E qual que é o problema Disso? O problema daquele cara Às vezes fazer muita coisa Errada Sem ninguém falar nada Entendem? E daí pra frente Como a sociedade Foi crescendo 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 Era necessário Que existisse uma estrutura Pra que aquele Povo Não ficasse à mercê De apenas um Mandando em tudo E aquela bagunça Tudo bem? Vamos continuando assim E assim Diversas formas Governamentais Foram implantadas Aí vai ter uma pesquisa Pra você fazer Se você quiser fazer Por curiosidade Pode fazer Mas não é obrigatório Agora não Tá? Vamos continuando Se você ficou um pouco perdido A tia tá aqui Nesse pedacinho aqui Tá bom? Lá da página 33 Vamos lá O termo Estado Grifado dessa forma Com a inicial minúscula Exceto no começo de um texto Entre outros significados Pode se referir A determinada divisão política E geográfica Em um país Então vamos dar um exemplo Professora O Estado do Espírito Santo Minas Gerais Pernambuco Amazonas Esses são estados Com letra minúscula Isso significa dizer Que eles representam Uma unidade federativa Ou um lugar Independente politicamente Tudo bem? Pode ser portanto Também usado Como sinônimo De unidade federativa Foi o que eu acabei de dizer Vamos continuar Nessa coleção E na sociedade em geral A palavra Estado Com a inicial maiúscula É usada para referirmos A tudo que está envolvido Na administração Do poder Politicamente centralizado Para tudo Vamos marcar isso aí Nessa coleção A palavra Estado Com a inicial maiúscula É usada para nos referirmos A tudo que está envolvido Na administração Do poder Politicamente centralizado Nossa professora Quanto a palavra difícil Calma Olha só Só tem duas Uma diferença Quando a palavra Estado Aparece com letra minúscula Pequenininha Está querendo dizer Unidade federativa Aí você associa Com o Estado do Espírito Santo Minas Gerais São Paulo Pernambuco Amazonas Acre E por aí afora Agora quando aparecer Com letra maiúscula O E grandão No início da palavra Você vai associar Com todo o governo Com tudo aquilo Que se refere A um país Tudo bem? Ou uma sociedade inteira Tá bom? Então é fácil Não é difícil Vamos continuar lá Ó Isto é Pode continuar marcando Essa palavra É usada Para nomear O governante Os funcionários públicos O uso dos impostos Coletados A criação das leis E sua aplicação A fiscalização E a punição Em caso de descumprimento Gente Então esse segundo parágrafo É muito importante Você vai pegar do lado Vai puxar uma setinha A professora gosta de setinha Não podia ficar sem certa E vai colocar assim ó Muito importante Do lado Pálos o vídeo Para você escrever Muito importante Do ladinho aí Tá bom? Ó Se Ai professora Eu estou perdido de novo Eu estou falando Deste parágrafo aqui ó Começa nesta E vai terminar em Descumprimento Aqui embaixo Tá bom? Então vamos continuar ó A Mesopotâmia Estava organizada Em cidades e estados Autônomos Ai meu Deus O que é isso? Calma Vamos continuar lendo Que nunca formaram Um estado unificado É como se Vou explicar Cidade e estado autônoma É como se o Espírito Santo São Paulo e Minas Gerais Não fizessem parte Do Brasil como um todo Fizessem parte Apenas deles É como se eles Tivessem as próprias leis As próprias diretrizes A própria política E não fizessem parte Do Brasil como um todo Tudo bem? Então na Mesopotâmia Não chegou a se formar Um país como no Brasil Por exemplo Já no Egito Chegou a se formar Desta forma Tá bom? Então a cidade Estado autônomo Eram aquelas cidades Que elas mesmas Se geriam Elas tomavam Suas próprias decisões Sem terem que respeitar Uma unidade Uma coisa superior É como se o estado Espírito Santo São Paulo E todos os estados Que a gente conhecesse Aqui no Brasil Não tivessem que Respeitar o presidente Por exemplo Eles eram Eles eram Na Mesopotâmia Coisas autônomas Ou seja Não precisava Se o presidente Fizesse O rei Fizesse exatamente O decreto De respeitar aquilo Daquela forma Tudo bem? Diferente do que Acontecia no Egito Vamos continuar lá Assim ó Na região da Mesopotâmia Existiam vários povos Os sumérios Os acadianos Assírios Amoritas Caldeus Entre outros Esses nomes Calmam Não precisam gravar Não precisam ficar desesperados Isso aí é só pra gente ter Conhecimento e curiosidade Tá? As relações entre esses povos Geralmente eram conflituosas Por causa das disputas Por terras Afinal Todos queriam viver Em terras mais feitas Gente Entende uma coisa Sabe qual que é o bizu Que a gente fala? Ou seja assim Aquilo que Leva a gente Ao entendimento rápido Dessa matéria É o seguinte Olha só Quando eu penso em crescente fértil Eu tô falando de Egito E Mesopotâmia Eu tenho sempre que pensar o seguinte Tá todo mundo querendo estar próximo À água Porque se eu tenho terras Próximas Às águas Quer dizer que eu tenho Eu tenho uma terra fértil Onde eu posso produzir Tudo quanto é tipo de coisa Então As guerras E os conflitos Eles vão se dar Principalmente Porque as pessoas Vão querer estar perto Das terras que são Barradas Banhadas pelos rios Tá bom? Então continua lá comigo Desde muito cedo Agora a gente vai falar Do Egito Tá gente Desde muito cedo O Egito foi dividido Uma lidinha aí Na casa de vocês Olharem como é que funcionava Isso aqui vai estar explicando Qual que é a importância dos rios Tá bom? Mas pra não ficar uma aula Muito complexa E muito grande Eu vou pedir que vocês Deem uma olhada E uma lida nisso Em casa Tá bom? Então página 34 e 35 É pra você ler Na sua casinha bonitinha Quando você estiver Já entediado Sem fazer nada Aí a gente vai virar Olha só Olha que coisa importante A gente vai virar Lá na sua página 36 e 37 Que já tá acabando A nossa aulinha Gente, oh meu Deus Que dor Não sei que vocês amam Ah meu Jesus Que vai falar sobre Cultura Vamos lá Pra gente finalizar Essa parte Olha aqui ó Qual que é a importância Da gente estudar a cultura Numa sociedade É porque é a cultura Que dá a liga Ou seja Que junta Todas essas características Que a gente viu A característica social A característica política Quem que une tudo isso Quem que dá a liga Quem que faz a cola De tudo isso É a cultura Tudo bem? Então vamos dizer aqui ó Acompanha lá comigo Na página 36 Além da organização política Para eu crescer um pouco mais A história dos egípcios Dos mesopotâmicos Na antiguidade Vamos estudar A organização social A religião As leis E as formas de escrita Tudo isso então Vai estar junto Dentro daquilo Do grande conceito Chamado cultura Vamos lá Como é que era a religião Então gente Vamos começar Na mesopotâmia O rei Como eu disse Era o chefe político Religioso E considerado Escolhidos pelos deuses Para representar eles Na terra O que eu acabei de dizer Agora há pouco Na mesopotâmia A religião Era vivida Através da representatividade Que o rei tinha De representar Deus De representar o poder Que Deus queria Que acontecesse Ali na vida terrena Tudo bom? Então a religião Para os mesopotâmicos Era aquela religião Que estava na figura Do rei O rei representava Deus Ou os deuses Que eles acreditavam Acreditavam Tudo bem? Os mesopotâmicos Eram politeístas Ou seja Acreditavam em vários deuses Olha Atenção nisso A religião Tinha um papel central Na vida dos indivíduos Vamos começar Marcando aí Então ó Os mesopotâmicos Eram politeístas Ou seja Acreditavam em vários deuses A religião Tinha um papel central Na vida dos indivíduos Pois atribuiu Todos os acontecimentos Sejam eles bons Ou os ruins A vontade dos deuses Para tudo na natureza Vinha um deus correspondente Então Nesse Pode parar aí Pode marcar só até aí Não precisa continuar marcando não Tá? Então deixa eu marcar Só de os mesopotâmicos Até correspondentes Então o que que era? O rei era representante Dos deuses Mas ele não era O próprio deus Tudo bem? Isso é muito importante saber Vamos lá Para o último parágrafo Os egípcios Também eram politeístas Então começou por aí A religiosidade egípcia Contribuiu Para entendermos Em parte Por que os faraós Tinham tanto poder Como eu disse Porque naquele momento O faraó Ele não era Representante Não era tipo Como se fosse Ele era o próprio deus Tá bom? Por isso que ele tinha Tanto poder Segundo a religião egípcia O faraó Era considerado Um deus vivo A encarnação Do deus Horus Meu deus Então para tudo Para tudo Então quer dizer Que o faraó Ele tinha quase Poder ilimitado Não Ele tinha poder ilimitado Não era quase Ele tinha O poder ilimitado Era uma loucura Gente Era uma loucura Então você vai virar A página Porque aí tudo bem Já não tem mais coisa E vai botar lá Na página 37 Vamos fazer a letra A E a letra B Para a gente finalizar Esse pedacinho Lá na página 37 Está assim Quando o líder político Olha aqui Na página 37 Letra A Quando o líder político É considerado também Um deus Seu governo Recebe o nome de Teocracia Teo significa Deus Cracia se refere A governo Sendo assim Se unirmos ambos Podemos afirmar Que a teocracia Significa governo De Deus Sabendo disso Responda As civilizações Estudadas Ou seja A civilização egípcia E mesopotâmica Eram teocratas Por quê? O que vocês acham? Eram sim gente Teocráticas Tudo bem? Porque os faraós Tanto eram deuses Para eles E por isso que mandavam Em todo mundo Quantos eles eram Representantes de Deus Ou dos deuses Está bom? Então sim Eles governavam Conforme aquilo Que eles entendiam De Deus Ou de Deus Está bom? Letra B Segue aí A palavra Antroposomorfista Nossa palavra Parecendo até nome de doença Parece coisa ruim Vamos ler de novo A palavra Palavra Estou agarrando a língua Né gente? Antroposomorfista É resultado da justão De antropo Que se refere a ser humano Com zoo Referente a animal E morfista Referente a forma A qual característica Da religiosidade egípcia Esta palavra faz referência? Vamos começar aí Essa palavra está fazendo referência A junção Que aquelas pessoas faziam Da figura humana Com a figura de animais Se vocês repararem Aí embaixo Por exemplo Aqui ó Nessa foto Nessa foto Vocês vão ver Olha aqui Uma representação Através de um desenho De uma pintura Que eles faziam na parede De uma coisa Que era Metade homem Com cabeça de lobo Tudo bem? Eles acreditavam Muitas vezes Que os deuses Eles tinham Metade do corpo humano Metade do corpo de animais Por isso que vai existir Essa palavra Antroposomorfista Que é a representatividade Das divindades Na mistura entre Corpo de ser humano E corpo de animal Tudo bem? Meus amores O que a Txanat Vai pedir Para que vocês façam De agora Até a semana que vem Se não for demais Lá na sua página 40 Olha aqui ó Tem uma coisinha Muito legal Que é para a gente Decifrar os significados Escrever aqui Tá bom? Então eu quero que você Faça a página 40 Tudo bem? Um, 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 um E que é muito simples Tá gente? Não vai demorar tudo Então número 1, 2, 3 e 4 Lá no seu quaderninho Tá bom? Mas então por hoje Meus amores É só isso A gente está finalizando Egito e Mesopotâmia Nesse vídeo E nos próximos A gente vai continuar Com as nossas aulinhas Muito gostosinhas De aí no máximo 30 minutinhos Para não ficar muito cansativo Tá bom meus amores? A tia está morrendo De saudade de vocês Um beijo enorme No coração E se ficou com alguma dúvida Vê o vídeo de novo Se ainda assim Ficou com dúvida Você coloca lá no Bota um e-mailzinho Lá no Corrigindo Atividades Arroba Gmail Tudo junto Com letra minúscula Manda sua dúvida Que eu vou te responder Para que você Fique Mesmo estudando em casa Experte Em todos os assuntos De história Tá bom? Um beijo Tô com muita saudade Até o próximo vídeo Tchau Tchau